Só o nosso amor não deu inédito E foram tantas madrugadas Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta de gostar Sabe Deus o quanto me valeu Segui sozinho nessa história Quase perdi o meu caminho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Essa poesia é acender Nunca se sabe do amanhã o que será Nunca é tarde pra recomeçar Você foi cantar bacana Desgatou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder Me pegou bem de surpresa Sem ataque e sem defesa Só sei que você é do barco Veja só Veja só O nosso amor não deu inédito E foram tantas madrugadas E foram tantas madrugadas Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta de gostar Sabe Deus o quanto me valeu Sabe Deus o quanto me valeu Segui sozinho nessa estrada Quase perdi o quanto me valeu Quase perdi o meu caminho Você foi cantar bacana Você foi cantar bacana Desgatou minha jogada Me fez aprender Me fez aprender Jogar e perder Me pegou bem de surpresa Sem ataque e sem defesa Só sei que você é do barco Fáco Paraná Olha, me pegou bem de surpresa E você foi cantar Só sei que você é do barco Só sei que você é um fator Só sei que você é um fator